E a mesa é o delegado Sérgio Caldas, uma presença muito ilustre com a senhora. E aqui prova que a pessoa tem um compromisso, ele tinha um compromisso, ele está se passando aqui presente, mas ele tem que estar meio dia no Rio de Janeiro, com a vice-federal, uma reunião importantíssima que ele não possa estar ausente. Mas está aqui se fazendo presente, então basta querer. Passar aqui para o Colchias para falar da parte do turismo e do posicionamento do Rio. Bom dia a todos. Patrícia, muito obrigado pelo convite. Parabenizo a Associação Comercial pela iniciativa. É muito importante que a gente fiquesse esses momentos de troca. E até o momento, se não tivermos a oportunidade da presença do nosso prefeito, tomar a impossibilidade da presença, gostaria também de transmitir o bom dia do prefeito Adriano Moreno. E também me responsabilizar pela transmissão das deliberações, das ideias e dos problemas ao grupo que hoje tem esse dedicado ao ordenamento. Patrícia, respeito de gestão pública. Existem dois tipos de gestores. Os que adoram fotografia em Poquetel e os que gostam desses momentos. De enfrentamento, de conversa, de debate democrático, da busca de soluções. Eu, particularmente, não fui formado em outra escola que não é essa. A escola do diálogo e a escola das soluções. Hoje nós sabemos que a Prefeitura enfrenta muitas limitações. De fato. Eu lembro com as limitações. Entretanto, eu acredito que limitações, elas não devem ser usadas como desculpas. Elas devem ser usadas como incentivo. Elas devem ser superadas com capacidade técnica, com alternativas e com sinergia. Como o coronel bem colocou, nós sozinhos não vamos conseguir resolver o problema. De fato, não vamos. É preciso que todos a gente se envolvam. Desde o início do governo do Rio de Janeiro, nós trouxemos uma novidade. Sentindo a parte do turismo que havia uma necessidade muito grande. Ordenamento. Então, Patrícia, nós substituímos o linguajar que até então era utilizado. Até em outras gestões, outras oportunidades, outras iniciativas, aqui não cabendo nenhum tipo de crítica. Acho que cada um traz as soluções de acordo com o momento que viveu. Mas a palavra choque de ordem, ela me preocupa um pouco, porque ela é pirotécnica. Ela é espalhada para todas, mas ela é técnica. Então, nós estamos trazendo, desde julho do ano passado, o ordenamento desses locais de interesse político, de interesse comercial e, claro, o ordenamento é algo muito mais difícil. Por quê? Porque todo mundo tem a solução, todo mundo tem um desejo e todo mundo acha que é fácil. Quando a gente não chegou a dizer, é só ir lá e fazer isso, é só ir lá e fazer aquilo. Só que, muitas vezes, não é o seu desejo, nem o desejo do outro. É a mediação em cima de dois pilares. Que pessoalidade. Por isso que a gente, quando faz ordenamento, operações, até mesmo estabelecimentos comerciais, a gente não está percebendo ninguém. Como hoje nós vimos uma matéria que foi colocada no jornal, de que um dos órgãos que está atuando, na fiscalização de condição sonora, tem perseguido comerciantes e não se não. Ninguém persegue. Só que nós não podemos ter um estabelecimento colocando uma banda ou uma música na sua calçada em um ambiente residencial que febre o perigo. Então, não é perseguição. Nós faltamos pela impersonalidade. E o segundo critério é a legalidade. Nós não podemos fazer o agente público. Isso é basal. O agente público, ele não pode fazer o que quer. Ele só pode fazer estritamente o que a lei determina. Então, vontade de fazer muita coisa, a gente até tem. E atividade também. Mas nós temos que nos faltar na legalidade. Nada pode fugir. O coronel não pode fazer uma pressão ou não pode fazer uma prisão ou uma apreensão se ela não estiver estritamente faltada na legalidade. Assim como nós, quando a gente cura. Agora, nós temos um problema, nós temos um desafio. E tem duas maneiras de se lidar com isso. Ou a gente cura a barriga e enrola coisa que eu particularmente não gosto, não concordo. E nem é, certamente não é, por todas as demonstrações que tem dado, o entendimento do nosso prefeito, que sempre foi e acredito que continuará sendo alguém predisposto a buscar essas soluções. Mas nós precisamos, sim, fazer uma autobrista, um trabalho integrado e aperfeiçoar esse mecanismo de ordenamento que existe. E apelar para a sociedade também. A sociedade, o comerciante, que, gente, o ordenamento dói um pouquinho em todo mundo. Eu sempre falo isso nas irmãs. Dói sempre um pouquinho em todo mundo. O ordenamento urbano é uma coisa que vai doer um pouquinho no morador, vai doer um pouquinho no comerciante, vai doer um pouquinho no papai e mamãe, vai ter que, né, conversar com o filho para deixar o filho como mais consciente, o seu papel na lua, dói em todo mundo. Mas depois é bom para todo mundo. No início do ano, mas depois é bom. Dica aí, eu disse para vocês. E coloquei à disposição de todos para que a gente tenha um diálogo franco, todo positivo, o que é mais importante, e que a gente saia com soluções, tá? Muito obrigado. Mais uma vez, obrigada.